Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e mais uma atualização a respeito da atualização da DLC. No jogo mesmo não teve nenhuma atualização, no jogo não rolou nada, mas no afã, na vontade de passar tudo que eu tinha visto até o momento na atualização, eu deixei passar uma coisa importantíssima que eu sempre dou uma olhada nas atualizações, que é a barra de pós aqui, que são pontos de interesse. Points of Interesse. Eu esqueci de olhar nessa barra e olhando nessa barra aqui eu encontrei algumas coisas muito interessantes que eu vou mostrar para vocês agora. São essas daqui. Temos Temporal Reaper. Ainda não dá para saber o que é, mas aqui no conteúdo dele está dizendo que ele está esperando por partículas de alta energia. Ainda não dá para saber ainda. Ele tem alvo, mas provavelmente ele vai ser um tipo de teleporte, porque ele é uma porta. Está vendo? Está escrito aqui que ele é uma porta. Uma porta sofisticada com trava genética. Então ele provavelmente vai ser usado para teleportar. Esse aqui provavelmente não é a arte final dele. Aqui do outro lado nós temos o scanner de anomalias, que ele vai ser operado por um cientista. Ainda também não tem nada, mas eu acho que esse scanner de anomalias aqui... Essas estruturas aqui elas vêm no mapa, tá? Essas estruturas aqui provavelmente vão vir no mapa. Eu acho difícil ser uma estrutura que a gente vai construir. Essas duas aqui, tá? E por último e mais importante, né? Já temos o reator nuclear aí disponível para a gente dar uma olhada como é que ele vai ser. E já dá para ter uma ideia de como ele vai funcionar. Aqui ele já vem assim, tá? Quando você faz apoio... Deixa eu até pegar aqui para vocês verem como é que ele vem. Aqui, ó. Teste nuclear. Ele já vem assim, ó. Olha lá, tá vendo? Ele já vem assim. Só que aí ele mostra para a gente como é que vai funcionar, tá vendo? Ele vai funcionar com turbinas acima. Como já era no mod de reator nuclear, de placa de reação nuclear. Já era no mod já desse jeito aqui. Só que agora eles criaram um sistema e uma mecânica bem interessante. Mas bem interessante mesmo. Então como é que funciona? Ele vai ser alimentado com água, tá? Aí você fala, ah, Marcelo, então agora é energia infinita. Porque a água que a turbina vai puxar a gente vai colocar no reator nuclear de volta. Não. Ele precisa de água fria. Quanto mais fria a água tiver, melhor ele vai trabalhar. Porque ele precisa ser resfriado por dentro. Tá? Ele precisa ser resfriado por dentro. Então eu vou conectar aqui o cano para vocês verem o que acontece. Ó, vou desconectar aqui. Mostrar para vocês o que acontece se eu jogar a água de volta aqui. Vamos desconstruir aqui. Ó o que acontece se eu jogar a água de volta. Ó. Tá vendo a água agora? Cadê a água? Aqui, ó. A água começa a entrar muito quente, ó. Começa a entrar a 95 graus. Isso faz com que ele precisa de... Tá vendo? Ele tá mostrando aqui. Isso aqui não é pedindo uma saída. Isso aqui tá avisando que ele tá sem resfriador. Tá? Ele tá sem resfriador. Por isso que tá avisando isso aqui. Como ele vai funcionar? Ele vai funcionar com urânio enriquecido. Tá vendo? Já tem aqui o urânio enriquecido no chão. A gente vai ter que enriquecer o urânio de alguma maneira. Provavelmente vai ter alguma coisa a ver com as abelhas. Tá? E ele vai jogar o calor da estrutura nessa água que a gente coloca aqui pra resfriar ele. Vou colocar aqui de volta pra pingar essa água das turbinas aqui. Nessa água que tá entrando aqui, ó. Vai resfriar ele. E ele vai produzir nesse processo aqui o nuclear waste, né? Que é o dejeto nuclear. Esse dejeto nuclear tá caindo aqui no chão, ó. Ele tá caindo em forma de líquido. Então a gente vai ter que secar. Ah, provavelmente ele vai trabalhar junto com o robôzinho, né? Cadê? Aqui. O limpa-limpa aqui. Provavelmente eles vão trabalhar junto. A gente trabalha com ele aqui dentro aqui, ó. E aí o robôzinho vai fazer essa secagem aqui dentro. É que tem outro tipo de água aqui. Deixa eu limpar aqui. Mas o material é esse aqui que tá no chão aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu colocar no modo de visão líquido. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Nuclear waste. Tá vendo? Ele vem com germes de contaminação radioativa. Mas ainda não tem, tá? Então os duplicantes, eles ainda não estão tendo a doença. Eles ainda não liberaram, tá? A doença. Deixa eu ver aqui. E pra finalizar, né? Isso aqui era um vídeo rápido mesmo. Só pra mostrar pra vocês que a estrutura já tem. Como os caras já pensaram já em tudo, tá? Tá mostrando aqui que é uma estrutura descontinuada, tá? A estrutura é uma versão anterior do jogo. E seu uso não é mais desejado. Mas com certeza é mentira. Isso aqui é só uma trollada da Clay, tá? Provavelmente esse aqui vai ser o reator nuclear mesmo. Só que eu tô achando estranho que o duplicante não tá retirando esse dejeto nuclear aqui, que fica aqui, ó. Tá? Ele tá caindo no chão mesmo, ó. Esse dejeto nuclear tá caindo no chão. Mas provavelmente depois ele vai vir pra esses baldes aqui de dejeto nuclear e o duplicante vai ter que vir com o traje... Esse traje aqui de chumbo aqui que o Jean já tá usando. E agora eu vou mostrar pra vocês uma característica muito interessante que eles colocaram. E é essa aqui. Olha o que acontece quando acaba o seu resfriador. Deixa eu acelerar. Ele vai gastando a água. Olha o que acontece quando acaba o seu resfriador. Ó, isso aqui é a temperatura do reator. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Isso é o que acontece se você parar de resfriar o seu reator nuclear. Vou soltar a pausa, diminuir a velocidade. Segure-se nas cadeiras. Wait for it. E toma. Reator Meltdown. O reator superaquece e explode jogando meteoros de urânio, de corium, na verdade, né? Tá, Radioactive Comet. Eles transformam em corium. Quando ele bate na parede, eles transformam em corium. Tá, isso libera uma quantidade absurda de... De germes, tá, de infecção radioativa. Isso aqui, provavelmente, quando tiver liberada a doença, você não vai poder deixar acontecer isso de maneira nenhuma. Tá, com o seu reator. Beleza, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Era um vídeo rápido mesmo. Tá, se sair alguma atualização, provavelmente vai sair logo mais. A gente se vê de novo por aqui. Valeu, hein? Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.